Filho do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Mateus capítulo 17, versículo 2 ao versículo 8. No final da letra bíblica vai ter um louvor de oração aí do Adicionei Jesus no meu coração. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor bom é estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em que mim comprasam e ele ouve. Ouvindo-a e os discípulos caíram de bruxos tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles levantando-os os olhos a ninguém vira senão Jesus. Senhor, perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o louvor de oração de aceitei Jesus no meu coração. O meu coração é um recadinho legal. Dizendo que Jesus é o meu amigo especial. E no final o recadinho de mim, sabe o que? E ele quer me fazer feliz. Adicionei Jesus na minha vida. Adicionei Jesus no meu coração. Agora estou legal. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus na minha vida. Adicionei Jesus no meu coração. Agora estou legal. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus no meu coração. Adicionei Jesus no meu coração. Agora estou legal. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus na minha vida. Adicionei Jesus no meu coração. Agora estou legal. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus na minha vida. Adicionei Jesus no meu coração. Agora estou legal. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus na minha vida. Adicionei Jesus no meu coração. Adicionei Jesus no meu coração. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus no meu coração. E é meu amigo especial. Adicionei Jesus no meu coração. E é meu amigo especial. Amém.